Olha senhoras e senhores, eu confesso que eu não esperava por esse momento que estamos prestes a vivenciar aqui. Sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e se preparem porque hoje ficará marcado na história. Isso porque temos em nossas mãos aqui o segundo capítulo do jogo Deltarune, que caso você não conheça foi um jogo feito aí pelo nosso querido Toby Fox, que é o criador do Undertale. E se você ainda não conhece Undertale, você tá fazendo um desserviço à sua vida. Basicamente senhoras e senhores, o Deltarune se trata da continuação entre muitas aspas aqui do Undertale, né? Não é exatamente o Undertale 2 e não é uma continuação, é somente uma história paralela que utiliza muitos dos personagens do Undertale, só que em suas representações diferentes. Isso pode ter ficado confuso pra algumas pessoas, mas sabe aquela história de multiverso da Marvel lá, onde existem diversas interpretações dos mesmos personagens? É basicamente isso. E bom, eu como um fã da saga Undertale, joguei o Deltarune capítulo 1, que foi lançado há 3 anos atrás, acreditem se quiser. E hoje eu estou aqui prestes a começar a minha jogatina completa aí do segundo capítulo de Deltarune que está sendo lançado hoje. Pois é, 3 anos pra ser lançado o segundo capítulo, antes tarde do que nukem, né? Mas enfim, sem mais enrolação senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa, tá? Então espero muito que vocês gostem desse vídeo aqui. Novamente, mostrem o apoio de vocês aqui à parada, divulguem esse vídeo aqui. Deixem um like aqui nessa bagaceira pra eu saber que vocês estão gostando da série, pra que eu possa trazer mais episódios dela ainda. E se inscrevam aqui se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. São vídeos todos os dias aqui, sobre tudo e mais um pouco. E sem mais enrolação senhoras e senhores, chega de ficar na ansiedade e vamos ver aqui agora do que se trata o segundo capítulo de Deltarune. Bom senhoras e senhores, aqui estamos no menu principal da parada, tá? Só lembrando que esse jogo está disponível na Steam e no It.io, tá? Os links eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, caso você queira vivenciar essas experiências por si só, tá? Então a primeira tela que a gente tem aqui no caso é, você gostaria de começar no primeiro capítulo? Eu vou selecionar não aqui, porque apesar de não ter o save aqui, porque eu zerei ainda no meu PC antigo, a primeira versão do bagulho, tá ligado? Eu já zerei o primeiro capítulo, eu sei o que acontece, então eu quero começar direto aqui com o seg... Caralho, já tem a lista de capítulo completa aqui, mano. Tem sete capítulos... Mano do céu, isso vai ser muito grande esse game. Caraca, cara. Mano, eu chutava aqui assim, sei lá, uns quatro capítulos no máximo, tá ligado? Porra, se for lançar um a cada três anos, lá em 2040 a gente termina tudo, tá ligado? Mas enfim, vamos então começar aqui com o segundo capítulo, que no caso é a Cyber's World, o nome dele, tá? Lembrando que eu vou acompanhar a história aí com vocês traduzindo aos poucos, então eu espero que seja uma experiência agradável pra todo mundo. Então, vamos lá. Oxi, essa risa... Ué? What the fuck? Ok, o jogo foi pra outra janela do nada aqui, mano Delta Rony Que diabo de risada é essa, velho? É o Ben Drowned, mano É Majoras Mestres isso aqui Ok, por favor, selecione um arquivo, tá? Eu vou selecionar o primeiro porque normalmente me dá sorte, né? Então vamos lá Coloque o seu nome Ahn... deixa eu ver Eu vou colocar Ahn... Mar... Marmota Marmotinha, na real Dá pra escrever Marmotinha aqui? Vai ficar mais engraçado Marmotinha, pronto Marmotinha Esse vai ser o meu nome aqui na parada Ô, louco, velho Precisa colocar na minha cara também o bagulho, velho Sim, meu nome é Marmotinha Por favor Cara, esse jogo tem uma tirada muito bacana No começo do capítulo 1 O jogo dá a entender que você vai selecionar o seu personagem E ele taca na sua cara tudo, tá ligado? Vamos lá, então Cris Cris, querida Você está acordada? Espere Isso é uma... Uma faca? Puta que pariu Não! Nossa, já começou assim, velho Ué? Ah tá, era só um pesadelo Que ótimo, tá ligado? Isso aqui, pra quem não sabe Foi uma referência aí ao final do primeiro capítulo Que no caso tem um plot twist absurdo Que basicamente é a Cris, né? Que é a protagonista Ela se levanta da cama E arranca o coração dela, né? No caso a alma, a determinação Enfim, como você prefere chamar Com a própria mão E tira uma faca da outra E acaba o capítulo assim, tá ligado? É muito creepy Mas enfim Cris, você comeu toda a torta? Face palm violenta Essa sua... A sua faca está vazia, não está? Ué? Ela limpou a faca, então? Então é por isso que a faca estava aí, velho? Caraca, comeu toda... Ah, então a faca, ela está na bandeja da torta, velho Que filha da mãe Ó, Cris Ô, louco? Ah, tá, eu entendi coisa errada Ela falou Eu vou precisar trancar o forno novamente Eu entendi que ela falava Que ia precisar trancar a gente no forno novamente Porra, ia ser sensacional Se fosse isso, tá ligado? Mas enfim Bem, sai logo da cama É hora da escola Que é depois de tudo que a gente passou No primeiro capítulo Definitivamente vai ser interessante Voltar pra escola depois daquilo Bom, vamos lá então Agora eu estou oficialmente controlando Nossa senhora, isso é muito surreal, cara Capítulo 2 de Deltarune Vamos interagir com as coisas aqui Ok, armário de roupas Depois de uma longa noite O nascer do sol é sempre o mesmo É um belo do nascer do sol Tem uma flor ali no poça, velho Referência Undertale Confia, velho Undertale 2, confirmar Desculpa Tem 5 dólares na gaveta do seu irmão Pegar? Bom, é meu irmão, né? Então eu tenho que maltratá-la Vou pegar Você relutantemente pegou emprestado 5 doletas, tá? Abaixo da cama Tem um cartucho Do Cat Paddlers RPG Um RPG, cara Cat e Cat Podem ser vistos Escritos aí Em uma caneta de gel Tá ligado? Parece que tem umas pernas Aqui embaixo, velho Mas enfim Acho que é só o cartucho mesmo Não tem música por enquanto Então tá bem silenciosa a parada No desktop do computador Tem uma pasta escrita Epic Games Stuff Ok? Coisas de jogos épicos É um design todo podre Pra um jogo Parece que o último chefe É uma criatura Com grandes asas De arco-íris Não tem a ver com Final Boss do Undertale? Isso aí, velho A porra do Asriel Ele fica com Os bagulhos Com as asas Eu sei lá Foda-se Minha memória Faz muito tempo Que eu não jogo Undertale Não parece que esse jogo Acabou vindo à luz do dia Ou pode ser uma referência A algum jogo Que não foi lançado E dessa Ó Nosso coração não tá aqui No final do último capítulo Tinha jogado o coração aqui dentro Não tá mais aqui Alguém roubou É uma parada de Enfim É uma gaiola De pássaro Quando a porta tá fechada Não tem escapatória Profundo Vamos sair do quarto Pelo amor de Deus Um cactus Não tem muito pra dizer sobre isso Como desenhar dragões Está embaixo da prateleira Que da hora Deve ser um puta num livro Pra desenhar isso O personagem roxo O louco O personagem roxo Na capa Está vestido De forma nada modesta Ok Isso definitivamente é estranho Seu irmão nunca vai devolver esse livro Cara É o Barney Isso é o que eles chamam de você Essa aí é a nova frase marcante Igual lá no Undertale Que tem aquela frase Apesar de tudo Ainda é você Essa frase é foda A porta está trancada Ok Então vamos Vamos prosseguir aqui Tem um armarinho Cheio de livro DVD e VHS Não tem tempo para ler livro Só General Ok Foda-se Dá pra dar descarga Mano Ainda não é hora De lavar suas mãos Mas dá pra dar descarga É um banheiro Dar descarga Pô Com certeza Você deu descarga É a mesma coisa No primeiro capítulo Será que eu posso ficar Dando descarga Infinitamente Vou acabar Com a conta de água Da desgraçada Cadê Torel Você está lascada Minha consagrada Pronto Que se dane Tem um container De shampoo Com cheiro De maçã Aqui Tá ligado E um container Do tamanho De um galão De shampoo Para animais Deve ser do meu irmão Provavelmente Pau no ralo Vamos lá Ok Tem algo na geladeira Tem uma foto na geladeira Você, sua mãe E seu irmão Ok Tem um pelo branco Preso aí No ralo Tem Cinamone Cinamone Acho que seria Canela Acho que seria canela Tem um bolo De canela Em cima do bagulho Ok Gingerbread Monsters Biscoitos Para monstros e humanos Ok É uma lata de lixo De alguma maneira Está emitindo um cheiro Floral Um cheiro de flores Algum cagou ali dentro É um telefone Mas você já tem um celular Ok Isso é Cherry L É um Cherry L Um sofá Datorial Tá ligado É a TV Parece que está plugada Mas está cheia de pó Ninguém tem sinal da NET Aí também É a mesma coisa que aqui A NET nunca coopera também É um livro de INS Eu não sei o que é INS Não sei o que significa isso Mas de qualquer maneira Não parece que tem mais nada Para explorar Ó Só lembrando Essa aqui vai ser A minha primeira experiência Jogando game É a minha primeira vez Eu estou jogando literalmente Agora pela primeira vez Não vi nada Então Essa vai ser minha experiência cega Se por acaso Eu errar uma coisa aqui Eu bugar uma coisa ali Releva Minha primeira vez jogando Tá bom Então vamos embora Então vamos lá Vamos embora Me dá uma carona Nesse fox vermelho Que eu quero ir para a escola Estou louco para ir para lá Mas já? O cara cortou todo o caminho E ela atacou Mano Eu acho Que ela não dormiu direito Cris Aí está você Até a Suzy Chegou antes de você Saudade da Suzy Nossa senhora Ei Cris Se eu soubesse que você Iria chegar atrasado Eu não teria vindo a tempo Não teria vindo no tempo Que saudade Mano Mano A Suzy A Suzy Senhoras e senhores Se vocês não viram o primeiro capítulo O que vocês estão fazendo aqui? Tá ligado? A Suzy é maravilhosa Ela é uma filha da puta Mas ela é maravilhosa Tá ligado? Suzy Por favor Não chute a sua mesa Trate a propriedade da escola Como você trate pessoas Aí lascou né? Aí ferrou Ok Próxima vez Eu vou mirar Nos órgãos vitais Cara é muito surreal Voltar pra esse mundo aqui Isso não foi o que De qualquer maneira Bom dia classe Nós temos muito Para passar hoje Primeiro Vamos começar lendo A partir da página 142 Algum voluntário? Eu acho Que eu poderia ler o Ei Mordecai Ah Não se desespere Não se dê o trabalho Nossa Aquele ícone ali embaixo Todo estourado Eu vou Eu vou Valentemente Pegar essa Esse Esse pingo de humilhação Ah tudo bem Eu posso Página 142 Foi o melhor dos tempos Foi o pior dos tempos Nossa Qualquer clichê Começa dessa forma né? Os tempos estavam bons Os tempos estavam ruins Tempos medíocres Tempos Será que é uma referência Ao Sans isso aqui né? Você está prestes A encontrar maus tempos Será que é uma referência Não sei Foda-se If times Tempos mais ou menos Tempos ok Ouvindo isso Seus olhos começam A fechar automaticamente Porra Perder maulinha inteira Cara Tenha um ótimo dia Todo mundo E por favor Lembre-se dos seus Projetos de grupo Cris Você está bem? Você estava Dormindo Durante toda a classe E você não me acordou Por quê? Como você acha que eu vou aprender assim? Filha da mãe Não se preocupe Eu não estou brava Eu sou só Preocupada Normalmente você só dorme Até No começo Boa sorte Descanse Meio de noite Tudo bem? Eu estou todo estourado Na calçada Dá para explorar alguma coisa? Dá para conversar aí? Vamos trocar uma ideia? O plano de fundo do computador Foi atualizado O Buffy Embracing Heroes Tá Os heróis Eles estão editados agora Para estar separados Os 4 polegadas Um do outro Mal de design Era foda né Tem um diálogo Sobre distanciamento Distanciamento Na dança da escola Referência a covid? Why? Oxe isso Distanciamento social? Mano Você pergunta se a sua mãe Teve alguma influência Nessa mudança É um monte de rosas Parece Frases motivacionais De várias literaturas Tente o seu melhor Astrowolf Até no seu Na sua Hora mais sombria Isso parece um videogame É parece Num jogo Num jogo do Batman né Cris Essa coisa de parceiro Você não Não perdeu o sono Por conta disso Perdeu? Ah Dá pra interagir aqui Vamos lá então Eu perdi O sono de Sendo parceiro da Suzy Na verdade A minha qualidade do sono Melhorou Eu não sei qual é a escolha Eu acho a Suzy Filha da puta Mas não quero Queimar a Suzy Tá ligado? E definitivamente Minha qualidade do sono Melhorou Eu vou ser sincero Você disse sem Entonação negativa Cris Como sua professora Tem um Um limite Para o O aviso Que eu estou qualificado Mas se você estiver Interessado Eu tenho uma recomendação Tem um jogo Tem um podcast Chega Eu não aguento Uma podcast Chega Eu não me recomendo A podcast Tá ligado? Não? Ok Obrigado Oxe Me ouviu Caralho Olha a quebra de Quarta parede Que vocês estavam esperando Senhoras e senhores Ih a Suzy Aqui do lado de fora Vamos Chupar uma balinha No corredor Bem Olha só quem é O zumbi da escola Você estava dormindo Como um cadáver Na sala Qual o problema? Você teve problema Indo dormir na sua caminha Na noite passada? É Eu perdi minha alma Nossa Eu também Cris Como Como se eu pudesse dormir Depois de ontem Ah tá Então ela também Essa piada Foi maravilhosa Tipo Esperar por hoje Pareceu anos Ai caralho É um trocadilho Pra quem não entendeu Porque esse capítulo Do dia seguinte Literalmente demorou Três anos Pra ser lançado Gostei do Fox Parabéns Parabéns pelo trocadilho Amei Chorei Muito Aquelas coisas Realmente aconteceram? Lancer Rousey Todo mundo Ai saudade do Lancer O Lancer era muito da hora Eles ainda estão Olha Você estava se perguntando A mesma coisa Não é? Nossa Vamos lá Caralho Já rushou pra Narnia Vambora pra Narnia Então Partiu Ok Vamos chegar no mesmo armário Dessa vez não pra pegar um giz Tudo bem Cris É agora Momento da verdade Tudo que nós estávamos esperando Está atrás disso Se nós abrirmos isso E não tiver nada dentro Nós ainda seremos Claro que seremos Namorados Mentira Amigos Ah Cidane Vamos só abrir essa porcaria Suzy? Ih Foram pegos no Fragra Sim Esse sprite está maravilhoso Noelle Hey O que diabos você está fazendo aqui? Ah Desculpe te Te chatear Mas Bem eu só O Berly E eu estávamos indo Para a biblioteca Para Fazer uma pesquisa Para o nosso projeto de grupo E Se estiver tudo bem Você Quer vir também? Não Ah Cris Você pode vir também Eu digo Ah Que gru Que escrota Depois de você não me convidar Eu não quero mais Prefiro ficar no armário Ah Quero dizer Nós estamos tipo Ocupados com Cris Me ajuda aqui O que nós dizemos? Crime Vou falar que a gente está cometendo Crime De ódio Ah Ok Ficando aqui fora No closet Eu vou falar crime Porque é engraçado Vocês sabem Nós estamos cometendo Crimes Vou fazer alguns crimes aqui E vou para Cadê? Para sempre É uma merda Ah Bem Isso parece Se divirtam vocês dois Eu vou estar na biblioteca Eu não sei se essas escolhas Vão definir alguma coisa Algum tipo de final alternativo Porque No primeiro capítulo Só tem um final Tá ligado? O jogo ele te dá a entender Que você vai ter escolha lá No começo do game Com a seleção de personagem Mas aí você vê Que você não tem escolha nenhuma Até o jogo fala Você não escolhe O que vai acontecer aqui Tá ligado? Só Te deixa No dane-se Não sei se isso aqui Vai afetar alguma coisa Mas vamos ver Cris Se você puder Ajudar ela depois Significaria muito Para mim Você tá crushando a Suzy Minha nova Espera Cris O que diabo foi isso? Por que Por que a Noelle Iria me pedir isso? Para fazer Trabalho De ver de casa com ela Ela tem desejo de morrer Ela quer falhar? Desejo de morrer É uma forma meio literal De falar Tá ligado? Mas meio que tipo Ela quer se auto-sabotar Sei lá Espera um segundo Espera um segundo Cris Você notou Quão nervosa ela estava? E tipo Com o rosto colorido E tudo mais? Cris Você não acha que Ela tá te crushando Minha consagrada Ela sabe Na nossa identidade secreta Com certeza sabe Por isso que eu gosto de você Sabe Essa coisa Do mundo escuro E tudo mais Droga Nós temos que manter Isso em segredo Cris Essa é a nossa coisa Sabe De qualquer maneira Chega de esperar Vamos Lá Partiu Caraca Que efeito visual Da hora Mano Ih Foram pro país Das maravilhas Caralho Que foda Esse efeito Ó Spin dash Mano Direita cosplay De Sonic Mano Ok Ah Ok Já tô no controle Aqui Dá pra correr Com shift Aqui Controlar normal Ok Cara Adoro esse visual Delas Muito foda Ok Vamos lá Pra cidade Então Vamos ver O que tá rolando Vamos ver Se a gente encontra Nosso amiguinho De novo Aqui estamos Nós Fala Meu nobre Cris Suzy Já faz Tanto tempo Literalmente É Já faz Tipo o que Um dia Essas quebras De quarta parede Tão maravilhosas Cara Ó Isso é Isso é Bem É Pouco tempo Né É porque Tipo assim Na Inárnia Eu sei que aqui Não é Nárnia Eu só tô falando Da questão De Nárnia Os tempos Eles passam De forma Diferente Dentro e Fora Do armário Do armário Do guarda-roupa Dentro do mundo De Nárnia Se passa Mais tempo Do que fora Vocês entenderam Tá ligado É só que Eu nunca tive Amigos antes Então eu nunca Esperei tanto Para vê-los De novo De qualquer maneira Tudo bem Acho que não Vamos deixar Você morrer De solidão Tadinho Eu acho Que o Lancer Quer nos ver Também Saudade Cadê o Lancer Espera um segundo Cadê o Lancer Abandonado Onde está todo mundo Não se preocupe Suzy Você vai vê-los Em um momento Só espera aqui Tudo bem Ok Ei É melhor isso Não ser Nenhum tipo De pegadinha Ou alguma coisa Do tipo Cris Eu tenho algo Para te perguntar Eu preciso Que você volte Para o mundo Da Por que Para o mundo Da luz E vá Para a Sala Antiga Para o Oeste Das portas Dos closets Dentro Pegue tudo Lá no chão E traga De volta Aqui Você pode Fazer isso Eu acho Que eu não Tenho muita Escolha Não Ok Ele está falando Para a gente Está reforçando Para a gente Pegar tudo Ok Está explicando A mesma coisa Que você já explicou Você vai ficar aí? Então Rousey Você não vai colocar O seu chapéu De volta? Por que? Eu estava mais fofo Não, você está muito mais fofo Agora Rousey Meu Deus do céu Fica sem o chapéu Mano Mas não Eu quero dizer Você acha Que eu estou mais fofo Agora? Ai que fofo Só foi mais legal Ver mais de você Você está me deixando Corado Cara Que da hora Eu vou salvar aqui Porque Na moral O Rousey Inclusive Não sei se vocês repararam Mas ele parece Muito com Acho que é o Azriel Eu posso estar confundindo São muitos nomes parecidos Mas ele tem A aparência Bem semelhante a ele Tá ligado? Você olha Para o castelo Que você viu Tal, tal Você está cheio Você está cheio Com o poder da nostalgia Ok Vamos salvar aqui Marmotinha Level 2 A gente não pode Ir ali para cima Onde você está indo? Tentando pegar o bolo Sem mim? É, tá Não tem escolha A gente vai ter que voltar Na sala Tá ligado? Infelizmente Tem coisa para cá? Ah, tem umas coisas aqui Tem uma espécie de cachoeira A bagunça no chão Parece ter sido Enfim Parece ter sido polida Limpa Alguém aqui realmente Se importa com os detalhes É, definitivamente Toby Fox Parabéns aí pelos detalhes E aqui? O que que tem? Opa! O bonequinho! Ninguém está olhando Abraçar o bonequinho? Ah, vamos abraçar Porra Você abraçou o bonequinho Nada errado Com um pouco mais de fofura Na sua vida Ai, que da hora, mano E ali em cima é o que? É um mural? A gente está tipo Num castelo, tá ligado? Não sei O layout daqui Me deixa meio confuso E tem uma porta aqui, ó Parece estar trancada Nunca vai abrir novamente Ok Vambora, então Sem erro Sem erro, tá ligado? O Alsa, inclusive Ele estava com aquele visual Lá do boneco, mano Muito fofo Mas enfim Vamos pegar os bagulhos Que pediram Porque Não tem muito mais Que eu posso fazer Só estiver usando Se o Kumi Desculpa Para me expulsar daqui Pode ser também, né? Uma maneira mais fofa De me expulsar do rolê A porta está trancada Será que é para lá? Nunca sei para onde Que é o East Tá, é para cá Você pegou toda A bagunça do chão E transformou Numa bola gigante Caraca Que pelo chapéu Adorei Colocou tudo No closet Até o tapete Ok, limpei tudo mesmo Dá para apagar a luz? Apaga a luz Acende a luz Dá para entrar aqui Pode estar trancada É, está tudo trancado Então Será que eu posso ir na sala? Opa E como a Cris está? Eles estão ótimos, Tori Um dos meus alunos Uma das minhas alunas favoritas Uma estrela de verdade Oh, que maravilha Eles não fizeram nada estranho? Não, eles tiveram Ai, meu Deus Me acharam Eles são normais Chapéu de coisa na cabeça Bem, isso é aliviante Eu estava só Um pouco preocupada Ultimamente Só ultimamente? Ah, então A mamãe não viu Caraca O East está me dando Cobertura total Eu estou sempre Torcendo por você, né? Obrigado Não posso deixar Não posso deixar A mamãe descobrir Que estou balançando Um monte de lixo Na cabeça Caraca Por que ele me deu Cobertura, irmão? Que maravilhoso Que fofa, mano Tá Ok Voltei com os bagulho Ei, Cris Então onde está todo O mundo? Ué, essas eram as pessoas? Era a galera, mano Ai, que saudade do Lancer Meu personagem favorito do game Desculpa aí, gente Não queria falar nada não Mas o Lancer era foda Lancer Caraca Mas essas animações Estão muito fodas Ei, Cris Eu não sei o que você fez Mas do caralho Todo mundo está aqui Mas O que aconteceu Com o castado do Lancer? Essa música é muito boa Tudo Foi embora Foi embora? Bom Quando o Cris Fechou a fonte Selou a fonte Que era uma das nossas missões Aquele mundo sombrio Desapareceu E voltou a se tornar Uma sala Uma sala de aula normal Basicamente Então onde o Lancer Vai viver agora? Não se preocupe, Suzy Nós vamos conquistar O castado do Ralsei Como o nosso Vocês não conseguem Não ser antagonistas Seu espelho da mãe Cris Quando você Traz o O resto do Mundo sombrio Aqui de volta O poder da nossa fonte Você vai Quanto mais coisas A gente levar Mais a gente vai Transformar a cidade Tá ligado? A gente vai enriquecendo A cidade De agora em diante Os inimigos que nós Ah Ok Ok Os inimigos que a gente Poupar Serão recrutados A nossa cidade Então vamos Vamos continuar Vamos começar A poupar inimigos Tudo bem? Ok Parece que a partir de agora A gente tem uma escolha Que vai mudar as coisas Vamos ver De qualquer maneira Por que nós não Damos uma olhada por aí? Podemos ir pro norte Em direção ao castelo Eu tenho uma surpresa Especial pra te mostrar lá Ah Não é uma Não é Não se eu me surpreender Lá direto Tá ligado? O último lá É um ovo Um ovo fresco E cheiroso Vamos lá Cris Você vai deixar ele Acabar com a gente? Caraca Mô galera Aqui velho Olha Por um momento Eu achei que ia tocar Uma música conhecida aqui Graças a você comandante Nós fomos libertados Eu declaro hoje O dia do sanduíche De presunto nacional Da independência Entendi isso aí Esse cara sempre parece Que está curtindo a vida Mais que eu Talvez seja porque Ele esteja num level Maior do que eu Que da hora velho Ó tem esse parte Jojo aqui Oxi Salinha de festa mano Salão de festa Nossa casa é um dojo Me faz querer lutar Nós não podemos dormir Tadinha As três cabeças Estão falando uma com a outra É uma cama para três pessoas De três cabeças diferentes Que da hora Porra E por que você está Num salão de festa mano Por que Que esse quebra-cabeça aí Ei chefe Chefe Ei eu estou feliz De ter um ótimo chefe Eu posso até chorar Mas eu não vou Eu estou no trabalho Eu vou chorar em casa Com as crianças Chefe Você é forte Mas sempre tem Tempo para aprender O próximo passo Depois dos tutoriais É o treinamento Então Eu os garotos Vamos ter Vamos Vamos acompanhar você Num dojo Complete o nosso desafio De batalha E pegue alguns prêmios Fabulosos Nesse meio tempo Você pode tentar Ficar um pouco mais forte Nós vamos fazer você Ser o mais forte Chefe Desafiar Nada Ok Eu não vou fazer Nenhum desafio Agora especificamente Eu estou mais fazendo Uma exploração superficial Das coisas Eu sou mestre de batalha Me pergunto sobre as batalhas Ah então Acho que aqui é meio que um tutorial Ah legal Quando os tiros Se moverem diretamente Tente se mover devagar Eles miram Onde você estava Não onde você vai Justo Ah ele dá umas dicas legais Aqui ó Pegue a sua vantagem E se mova aos poucos Você vai ganhar TP Mas você não vai ser atingido Ok Vamos falar agora Sobre Buraco Nós falhamos Para atingir O nosso objetivo Eu não vou falar Sobre o nosso buraco Eu não quero ouvir Sobre o seu buraco Muito obrigado Prefiro falar sobre Hitbox Os tiros Nem sempre são Como eles parecem ser Quanto maiores eles são Menos eles temem Você só vai se machucando Um pouquinho dentro Pegue o seu orgulho E aprenda Pelo tamanho Ok Justo Está falando do tamanho Das hitbox Padrão E acho que é isso Ok Padrão Vamos falar com esse maluquinho aqui Finalmente um dojo Para as pessoas Que tem tamanhos normais Eu vou treinar Comigo mesmo Para o torneio E tem esse maluco aqui Que parece Cara Ele parece um Parece uma manilha Tá ligado De xadrez De truco É Parece que lutar Não estava nas cartas Para a gente Felizmente para você Torça para você Não conhecer meus amigos Ok Vai ser Vai ser o Vai ser o Zap O Picafumo Quem vai ser o outro amigo Deixa eu ver se apareceu Alguma coisa aqui Eu gosto Opa Apareceu sim Uma dançarina aqui Uma dançarina de papel Aqui É uma cidade linda Muito obrigado Então por que Estou sozinho aqui Um pouco de auto Reflexão Eu acho Ela é a vilão Principal do game Confia no que eu estou falando Eu 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 percebi que eu era Uma covarde antes Então Eu queria dizer bem Eu ainda sou Minhas cartas Eu não posso cuidar Da sociedade Por enquanto eu vou Morar no topo Dessa colina Quando eu estiver prestes A conhecer a sociedade Eu vou voltar Obrigado Obrigado Pela casa maravilhosa Eu não vou usá-las Voou Partiu meus consagrados Então ok A gente está interagindo Com muitas personagens aí Que eu acredito que a gente tenha visto No primeiro capítulo Então Tem mais aqui também Tem mais Nossa tem uma galerinha aqui Uma galerinha para a gente Conversar aqui Senhor sociedade Saiu Ele não Eu me pergunto Eu me arrependo Se eu soubesse Que isso ia acontecer Não é a minha culpa Deles Ele vai voltar em um dia Eu não entendi muito bem Esse diálogo Porque tem muitos termos Ali estranhos Sem árvores Eu preciso ganhar nutrientes Para comendo roupas É assim que a minhoca faz Ok minhoca Continua o seu trabalho aí E arranca a roupa Desse boneco Oi Oi você Eu gosto de ser assim Não diga para ninguém Ok Tá bom Não vou dizer Para que eu ia fazer isso Vou guardar o segredo Com muito carinho No meu coração Vou lembrar disso Todos os dias Tu 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 Quem que é você? Você não me é estranho não Eu lembro de você Nossa senhora Que sotaque estranho Alguma coisa do castelo da cidade E uma cidade magnífica De castelos é arte Mas ó Alguma arte Está Faltando Saiu Vocês Apesar disso Vocês Vocês trouxeram algum Cara do mal Aqui Ou alguma coisa Mano Que sotaque esquisito Tá Se eu apertar o ctrl Aqui ó Ele abre o meu menu principal Ali embaixo Com todas as estatísticas Do nosso personagens Do Rossi Da Suzy Da Chris Tá ligado E tem os itens aqui Que a gente pode usar Tá ligado Temos só o celular Aqui por enquanto Ok Ok Me lembro de jogar Esse celular no rio A próxima vez que eu Olhar pra ele Tá Obrigado Ok A gente pode equipar Os nossos personagens Aqui Mas por enquanto A gente não tem nada Pra podermos substituir Mas vocês veem aqui Que os menus de equipamentos Assim Aqui eles são bem Tranquilos Tá ligado Como é que eu saio daqui Tá É o shift Que você sai Ok Nice O poder aqui Você vê O poder de cada um Tá ligado Imagino que você possa Mudar feitiços Essas coisas E a configuração do game Nosso dinheiro ali também Tá Então a gente já tem Bastante coisa A gente vai ficar de olho aqui Mamma minha Bem-vindo à padaria Gostei da rima Vem O nosso chefe especiais Tem umas paradas Bem gostosas Topo da linha Topo de linha Parece que a Hatch Gosta muito desse lugar É Espero que você goste também Nossa Tem uma galera aqui Daqui a pouco eu entro na padaria Tem bastante coisa pra ver aqui Na real Tem uma cafeteria Tem alguma coisa aqui Um bichinho É um começo muito Muito legal Da gente daqui Sukiri Vai entender Você é feião né Vamos combinar que você é Meio assustador Bau, bau Eu sou só um bloco Ok Eu gostei Profundo esse Nossa senhora Esse maluco estranho Gato todo estourado Na calçada Ok Tem como a gente comprar Alguma coisa daqui Não porque a gente Tá totalmente zerado Mas tem umas coisas Pra gente comprar aqui É legal que eles mostram Aqui os efeitos Que ele vai curar 40 HP 70 HP Isso aqui é um feitiço Defensivo Pra as pessoas Dá pra gente ver Os status em quem Que aumenta E quem diminui Interessante Bem interessante Não tem nada Que a gente possa fazer aqui Dá pra gente vender Coisa também Eu acho Eu acredito que se eu jogasse O primeiro capítulo Tivesse com todo aquele dinheiro Eu conseguiria comprar Algumas coisas aqui Mas como Eu ainda não zerei na Steam Que eu vou fazer isso em off Depois A gente já vai conseguir Ficar mais tranquilos Mamamiba Eu queria Ser dono Da padaria Mas alguém já está Trabalhando lá Um café que serve Pastures Mas que desgraça Mas que tipo de coisa Humilhante Vai acontecer depois Deixa eu ver Checar os recrutas Ah legal A gente consegue ver Todos os recrutos Toda a galera Que a gente pegou E tá aqui na cidade E a gente fez os capítulos Aqui que a gente Achou as pessoas Like Dislike Caraca Que massa Velho Ué Dá pra trocar Dá pra você colocar A galera nos lugares Mano Nossa que doideira Por que eu faria isso Mano Caraca Que massa Mano Dá pra você colocar A galera aqui Nos lugares Puta que da hora Mano Bagulho diferente Velho Tem uma caixa de música Que eu consigo colocar Um black metal satânico Não né Claro que não Só que eu não consegui Interagir com eles Não consegui interagir Com eles aqui Então vamos sair fora No shop a gente já foi Vamos só dar uma olhada Na padaria aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Ou será que tá fechado Não tá Oxi Por que o lancer tá aqui Ele não tinha corrido Veio Ou é só um bolo do lancer Por que eu não consigo Interagir com ninguém Eu não consigo interagir mais Ah tá É o Z que interage Por isso que eu não consigo interagir Ho ho Eu sou o chefe lancer Tente meus biscoitos deliciosos Feitos à mão Mas que porra é essa? Eles estão de graças Por um preço Qual é o preço? Zero dólares Ok Eu quero Agora eu vou te pronunciar Biscoito e mulher Lancer Cook foi colocado Nos seus itens Nice Maravilha Bem 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 vindo à padaria Top Eu sou o dono Dessa padaria Malios Eu não sei o que Qualquer uma dessas ferramentas Aqui são pra Seriam usadas Mas usando as minhas habilidades Eu posso fundir itens Ah legal Então esse é como se fosse O Blacksmith na parada Ele vai fazer novos itens Pra gente Cara isso aqui é muito louco Ele fala os itens que precisa E o item que vai fazer Silver Card Dede Burger Cara que massa Isso aqui já tá Já tá uma complexidade Muito maior Do que o primeiro episódio O cara Pão Que tipo de técnica Você fala Dá pra falar com os bagulhos Aqui? Dá pra interagir com as coisas? Ah Infelizmente não Usa Rumi Seu corpo é uma arma também Eu preciso cuidar De hora pra hora Sinta a minha técnica Que maravilhoso Caraca Ele curou HP assim Mano Você não se sente bem Depois de uma bela massagem? Caraca Que da hora Mano Põe Então a gente tem um arsenal De coisa aqui agora Pra fazer Tá ligado? Deixa eu ver se dá pra interagir Com a galera aqui no café Ei chefe Ah então acho que aqui Deve ser uns diálogos Assim Genéricos Tá ligado? Ei chefe Eu vou ter um Vou pegar esse prato aqui Limonada E você Parece que ele quer ser Quer encher o cu de álcool Entendi Tá bom Com isso aqui Senhoras e senhores Eu vou fazer o seguinte Tem um livrinho aqui Inclusive É um manual Ler um tópico Controles Recrutas Itens storage Ah ele fala as coisas Aqui ó Se você Poupar ou pacificar Os inimigos Do mesmo tipo Eles serão recrutados Então tem que ser mais de um inimigo Tá Recrutas vão aparecer na sua cidade Você está se perguntando O que acontece Se você pegar todos Pode verificar na área de status Do recrutas Em save points Certos chefes são excluídos Certos chefes são excluídos Ou isso exclui alguns chefes Né? Não entendi Mas a gente vai descobrir Na prática isso Os controles Você pode mudar Na menu de configuração O Z você interage com as coisas E o X você cancela E segura pra correr E o C você abre o menu Ok Cara o jogo ele está Meio que lembrando Faz tanto tempo Que lançou o primeiro episódio Pode que a galera está lembrando aí Quem não quer jogar o primeiro de novo Você agora vai Vai ter acesso ao menu Storage e save points Quando você estiver Com o inventário cheio Itens que você encontrar Ou comprar Serão mandados Para o seu depósito Sinta-se à vontade Para colocar coisas dentro Que você não pode usar Você pode não usar agora Porra maravilha O castelo da cidade Se transformou pelo poder Na amizade Você está cheio Do poder Da amizade Baseado em arquitetura Nice Então aqui a gente já consegue Acessar todas as coisas Os recrutas Aqui Tudo bonitinho Storage aqui Para a gente colocar As coisas que a gente Não precisa usar Porra nice demais Eu vou fazer o seguinte Vou salvar aqui E tá lá Bom A gente já jogou Bastante coisa aqui Até o presente momento E antes da gente dar Procedimento aqui ao game Eu vou parar essa parte Por aqui Então eu espero Que vocês tenham gostado Aqui dessa introdução Aqui ao segundo capítulo De Delta Rune Então novamente Se vocês gostaram Dessa parada Se vocês quiserem ver O segundo episódio Então por gentileza Deixem um like Nesse vídeo aqui Para que eu possa trazer O segundo episódio O quanto antes Para vocês mostrarem Que vocês gostaram Desse conteúdo É diferente do convencional A gente está acostumado A trazer bastante Friday Night Funk Mas eu abri uma exceção aqui Porque essa parada Merece ser trazida Para mais pessoas Então eu espero Que vocês tenham gostado Se inscrevam Se vocês não estão inscritos ainda E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom Então um beijo para vocês Valeu Falou Até mais E tchau